O Saiba Mais dessa semana vai falar sobre conflito federativo e quem vai responder as questões é o doutor Rafael Freitas Machado, professor de Direito Constitucional e também advogado. Doutor Rafael, o que é conflito federativo? Primeiramente é importante ressaltar que a questão é de extrema importância não só para o mundo jurídico, para os operadores do direito, mas também para toda a sociedade. Isso porque envolve não só o aspecto histórico do Brasil, mas também o aspecto contemporâneo da função do Supremo Tribunal Federal, da relação entre os entes do federalismo. Isso, quer queira quer não, tem uma repercussão para toda a sociedade, seja no âmbito tributário, seja no âmbito de elaboração e execução de políticas públicas. Então a questão realmente tem uma importância muito grande. Vale ressaltar que também o federalismo brasileiro é particular, porque como foi formado ao longo da história, tem repercussões que até hoje nós sofremos as consequências e nós também temos que trabalhar com isso. Eu digo que, e todos os manuais de direito constitucional, todos os livros de direito constitucional tratam disso, em que nós, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, nós partimos de um modelo que era unitário para uma descentralização. E sinteticamente falando, isso até hoje há uma concentração de poderes nas mãos de um órgão maior, que no caso específico da Constituição de 88, também há uma concentração de poderes nas mãos da União. Então, e quando em 1891 foi proclamada república, foi também instituído o federalismo. Isso é muito importante para mostrar o aspecto histórico que envolve o federalismo brasileiro. De lá para cá, obviamente que muitas questões foram discutidas, foram debatidas e foram solucionadas. Até que com o surgimento da Constituição de 88, ela ratificou o federalismo, impôs uma série de características para fortalecer o federalismo. Mas também são situações que aí o terço constitucional precisa de interpretações. E quem faz isso nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha F da Constituição de 88, é o Supremo Tribunal Federal. Então, o conflito de competência hoje está intimamente ligado com a própria função do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nós estamos analisando um dispositivo e, ao mesmo tempo, o papel do Supremo Tribunal Federal como uma corte para resolver conflitos federativos. Então, se nós resolvermos conceituar o conflito federativo de uma forma mais abrangente, mais ampla, o papel do Supremo Tribunal Federal também vai ser mais amplo. Se a ideia de um conflito federativo for uma ideia mais literal e restritiva, a competência do Supremo também vai ser uma competência mais restritiva. Então, o conflito federativo envolve as relações entre os entes União, Estados, Municípios e o Distrito Federal, no caso, os territórios, se nós estivéssemos, e pelo aspecto econômico, pelo aspecto político e pelo aspecto geral, em que é necessária essa figura de uma corte suprema para resolver os conflitos federativos. Qual tem sido o posicionamento do STF sobre a competência para julgar o conflito federativo? O Supremo, e aí partindo da Constituição de 88, o Supremo tem desenvolvido algumas linhas de interpretações com relação a esse artigo 102, inciso 1, a linha F. Primeiramente, que foi uma ação civil originária, que é a 417, o Supremo entendeu que a interpretação, a norma jurídica a ser implementada, seria uma interpretação mais restritiva, ou seja, que não é qualquer conflito que envolva os entes que isso atrairia a competência do Supremo Tribunal Federal. Mas de lá para cá tem acontecido uma alteração nesse sentido, que é de alargar um pouco mais essa interpretação. Ao mesmo tempo que a interpretação que hoje é permanente, que é vigente do Supremo, é que não é qualquer conflito. Primeiro tem que ser um conflito federativo. E segundo que este conflito, se envolver um potencial econômico, também vai ser de competência do Supremo. Então, resumindo, no primeiro momento o Supremo entendia que deveria ser um conflito federativo. Não poderia ser qualquer conflito. E depois, há agora uma mudança no sentido de entender que, se o conflito tem um potencial econômico, é cabível uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O STF julga conflitos federativos envolvendo quais entes da federação? A questão também é muito boa, porque faz com que nós verifiquemos o papel de cada tribunal dentro dessa distribuição que foi feita pela Constituição de 88, no sentido de Justiça Federal, Justiça Comum, Supremo Tribunal Federal, STJ. E o Supremo tem julgado as questões, também nos termos do artigo 102, inciso 1, alínea F, que trata da competência originária do Supremo. Ou seja, a causa vai começar no próprio Supremo, não vai passar por recursos até chegar ao Supremo. Isso por quê? Porque o Supremo é o guardião da Constituição. Esse entendimento é importante porque nós estamos tratando de uma competência originária e não recursal. O que não significa que o Supremo também não possa conhecer conflitos federativos que sejam decorrentes de uma competência recursal. Aquele que vai começar lá na cidade, vai para o tribunal e, depois do tribunal, obviamente cumpridos os requisitos recursais, que chegue ao Supremo. Então, o Supremo tem interpretado, tem julgado os conflitos federativos que envolvam a União, os Estados, a União e o Distrito Federal, ou relações e conflitos entre esses entes. São essas causas que o Supremo tem julgado. E o conflito de atribuições envolvendo órgãos públicos federais e estaduais? A interpretação do Supremo está sendo um pouco mais maleável no sentido de aceitar empresas públicas federais, outros entes que sejam passíveis de enquadramento desde que ocorra esse potencial econômico que eu coloquei para você. Agora, entes estaduais, aí vai ser uma... Há uma necessidade de análise de cada caso, porque vai depender se realmente há e qual é a natureza jurídica de um conflito federativo no caso específico. Então, de acordo com a interpretação, é uma maleabilidade com relação à possibilidade, porém, não é uma maleabilidade que aceite qualquer conflito. É importante que haja realmente um interesse do federalismo em si, que haja alguma relação com o federalismo. Porque qual é a ideia do federalismo? É descentralizar, atribuir autonomia aos entes, mas ao mesmo tempo tornar o desenvolvimento do país possível. Agora, a partir do momento em que ocorrem divergências com relação ao que cada um pode fazer, é necessário que haja uma intervenção por parte de um órgão, que no caso específico é o Supremo Tribunal Federal. Em alguns casos. Em outros casos, nós iremos deslocar a competência ou atribuir a competência para a Justiça Federal ou para a Justiça Comum. A dúvida sobre o direito de tributar se configura como conflito federativo? É uma questão muito importante, porque já há algum tempo nós estamos discutindo a respeito da famosa guerra fiscal, que vem preocupando o Legislativo, o Executivo e também o Judiciário, porque também ataca esse ponto que é a descentralização e a autonomia dos entes. O poder de tributar e a Constituição Federal de 88 foi muito feliz, nesse sentido, em fazer uma distribuição entre os entes. O que cada ente pode tributar? De modo a não possibilitar, por exemplo, uma bitributação ou uma invasão de competência entre os entes. Caso ocorra essa invasão de competência, especificamente falando do dever de tributar, ou dessa competência para tributar, o Supremo Tribunal Federal vai poder fazer uma interpretação dos artigos específicos da Constituição, dos 154, dos 155, que tratam a respeito da matéria tributária. Então é uma questão muito importante, porque o que está se buscando é realmente o desenvolvimento do país. Mas como nós temos um país muito extenso e com uma variedade muito grande pelo aspecto cultural e principalmente econômico, alguns entes com esse potencial econômico têm desenvolvido aí alguns benefícios que não são benefícios que possibilitam uma relação, pensando no todo do país e propriamente da localidade ou do ente estatal, de modo que há uma necessidade de pacificação disso, seja no âmbito jurisprudencial, seja no âmbito legislativo, buscando sempre um fim maior que é o desenvolvimento do país.